O magistério, a sagrada escritura, a tradição e tudo isso em relação à subvenção protestante. O problema, justamente, que está indicado aí no quadro, é o da regra de fé. Então, a gente tem que definir, vamos, essa palestra será ocupada, nós ocuparemos em definir, uma boa parte será empregada em definir coisas, definir e distinguir, porque por falta de definições e de distinções, às vezes, se faz muita confusão, muita confusão é gerada. E a primeira definição, justamente, é o que é a regra de fé? Porque esse é o problema que nós tratamos aqui. A regra de fé é o princípio segundo o qual são determinadas as verdades reveladas que devem ser cridas pelos fiéis. Porque nós aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos nele, mas o que é que ele nos ensina? Queremos saber o que é, o conteúdo, da maneira mais simples, completa possível. Porque sem esse guia, nós não saberemos o que fazer. Se não há um esclarecimento na fé, necessariamente na conduta, a conduta se fará sentir essa falta de esclarecimento. É preciso saber o que crer, é preciso determinar as coisas. E no caso da fé, é preciso que essa determinação seja infalível. É preciso que haja a certeza. Não pode ser uma coisa que tenha um sentido, mas pode ser outro, pode ser outro. Pode ser aceito por essa pessoa, mas pode ser aceito também por outro. Vejam só a nova missa. Tem coisas que podem ser aceitas por um católico, mas tem coisas que podem ser aceitas por um protestante. Onde está a regra de fé? Então, nós analisaremos primeiro a regra de fé católica. O que é que a Santa Igreja nos ensina? Qual é o princípio que se coloca para isso? O princípio segundo o qual se determinam as verdades que devem ser criadas pelos fiéis. E assim, primeiro, nós devemos falar a respeito do magistério. O magistério. Porque o magistério é a primeira regra de fé. Não é só uma no catolicismo. Não é só uma. Há uma hierarquia de regras de fé. O magistério é justamente, é um poder. O que é o magistério? É um poder. É um dos três poderes que foram concedidos por nosso Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Nosso Senhor fundou a igreja, cuja finalidade é justamente a salvação das almas. Finalidade principal da igreja é essa, salvar as almas. Não é melhoria social, seja lá o que for. Isso também vem por acréscimo, mas não é a finalidade principal da igreja católica. Nosso Senhor fundou para a salvação das almas. Então, para alcançar esse objetivo, nosso Senhor adotou de meios para que ela pudesse cumprir essa função. Esse é o objetivo, essa é a finalidade. É sempre assim. Quem quer um fim, quer os meios. Quem pode alcançar os fins, é porque tem os meios para isso. Então, já que a igreja foi fundada para isso, nosso Senhor adotou. Adotou-a com estes três poderes. Primeiro, o poder de santificar, o poder de ordem, o poder que os padres recebem, os padres, os bispos, etc. Há um poder de santificar, distribuir os sacramentos, etc. Fazer e distribuir os sacramentos. Depois, o poder de governar, há um poder para isso. A igreja deve governar, conduzir os fiéis para isso. Ela tem o poder de baixar ordens, fazer proibições, punir, dar sanções também. Ela foi adotada deste poder. E, finalmente, o poder do qual nós nos ocupamos aqui. O poder de magistério, o poder de ensinar. Isto porque, para que nós possamos alcançar a nossa salvação, é preciso que nós saibamos em que nós devemos crer. São Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu preciso saber o que eu devo crer. Qual é o objeto da minha fé? Eu creio em que? Eu creio em que? Então, nosso Senhor concedeu este poder, este poder comunicado por nosso Senhor Jesus Cristo à sua igreja, poder de ensinar em seu nome e com sua autoridade. E de ensinar quem vos ouve, a mim ouve. Nosso Senhor disse isso aos apóstolos. Concedeu-lhes este poder. E este poder é transmitido. É muito importante isso. Não é o poder que alguém se diz, eu sou, eu tenho o poder de ensinar, foi na minha cabeça e ponto final. Eu li tantos e tantos livros e eu posso ensinar. Não. É um poder. Você tem que ter a permissão. Isso existe até nas coisas civis. Alguém, por exemplo, que estudou muito, fez o concurso para juiz, passou, é juiz, juiz de direito. Aí ele vai em Salvador e começa a julgar. Então, os juízes de Salvador, que tem a jurisdição para ele, que tem o poder para isso, eles vão e não dizem, mas o que você está fazendo aqui? Ele tem que ter o poder para isso, para julgar. Assim também, a igreja tem o poder de ensinar e não basta só o saber. Não basta só o saber. Não basta a pessoa ter a estudar e ter o saber, mas ele tem que ter a autorização para ensinar. A autorização para ensinar. Por quê? Porque esse magistério, ele... ele... obriga o assentimento dos fiéis. Assentimento dos fiéis. Quando se ensina aquilo, aquilo é claramente ensinado, aquilo é doutrina católica, então nós somos obrigados a dar o nosso assentimento. Porque justamente a fé é isso. A fé não é um sentimento, não é uma confiança. A fé é um assentimento, assentimento do intelecto. Então, isso é dado justamente por aquele que prega que tem o poder de magistério. Ele tem que ter o poder para isso. Não pode ser qualquer um, senão a gente fica perdido. O primeiro que aparecer chega e ensina e a gente vai atrás. Não pode ser assim. Então, Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, instituiu nos seus apóstolos um magistério autêntico e infalível. Justamente. Tinha que vir dele, de Jesus Cristo. Vir dele e ser transmitido de geração em geração até chegar a nós. Não podia começar depois de Jesus Cristo, muito tempo. Ou depois de Jesus Cristo, não podia começar. Ele deixou para os apóstolos e os apóstolos foram transmitidos este poder. Ele é autêntico. Se ele começa, se ele não tem a transmissão, ele não é autêntico. E, portanto, não é magistério de nosso Senhor Jesus Cristo. O autor deste magistério não é nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que se fale com o nome de Jesus Cristo. Não há autenticidade nisso. É como o livro que se faz, e os heréges fazem muito isso, e colocam Evangelho segundo São Tomé. Os heréges fizeram isso. nos primeiros séculos. Evangelho segundo São Tomé. É Evangelho de Barnabé. O nome está aqui, de um apóstolo. Mas não é. Não é porque foi outra pessoa que fez. É preciso que tenha vindo do autor mesmo. E, no caso, do magistério, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Além disso, ele é infalível. Justamente, como eu disse, é preciso que esse magistério seja infalível. Que a gente tenha a certeza. Se a gente não tem a certeza, ele não é divino. ele é humano. Mas, se é humano, por que você vai impor? Se um bispo, um padre, ensina a doutrina católica e diz, meus irmãos, creiam nisso, eu li tantos e tantos livros de teologia, lhes garanto que é assim. Autoridade é só humana. Os livros de teologia, ou coisa parecida, que ele leu, isso não é assim. Ele ensina em nome de nosso Senhor. autoridade vem de nosso Senhor. E ele tem que provar isso, né? Ele tem que provar que veio justamente de nosso Senhor. E com isso, há vários graus, é claro, mas em certos graus, ela assume um grau de, ela assume uma infalibilidade completa. O que ela disse, o que disser é verdadeiro. Isso é raro e ocorre, sobretudo, por exemplo, nas decisões, nas definições ex-cátedra feitas pelo Papa. Mas ele indica claramente isso. Indica claramente isto. Quando o Papa quer definir, ele indica de maneira insofismada. Quando a coisa é para lá ou para cá, para lá ou para cá, não há infalibilidade nessas declarações. E se a gente examinar, por exemplo, o caso das canonizações, por exemplo, há uma disputa teológica. Muitos dizem que as canonizações, nas canonizações, o Papa é infalível. Ele engaja, por assim dizer, ele põe ali a sua infalibilidade. Porém, se a gente notar hoje as canonizações, a fórmula das canonizações, os Papas, eles não falam mais como quem está definindo. Se você compara as fórmulas de antes, independente de ser ou não infalível, se compara as fórmulas de antes do concílio, e as novas, você vê que é diferente, mudou, mudou. Ele diz assim, mas é claro. Sempre diz uma coisa, mas depois diz outra. Até num documento, que talvez seja o único documento, em que parece que João Paulo II falou como definindo a coisa mesmo, que foi no caso da Ordenação das Mulheres, um documento, acho que de 94, acho que estou bem certo. Ele falou sobre a ordenação das mulheres e disse que as mulheres não podiam ser ordenadas. E ele empregou termos realmente fortes. Num momento dado, parecia que ele estava empregando realmente, definindo a coisa. Mas logo depois, ele diz uma coisa que já não é a mesma coisa. Ele diz uma coisa, mas diz outra. Você fica decepcionante, é angustiante mesmo, o modo de falar dos papos de hoje. Quer dizer, não assume esse poder de falibilidade e com isso a gente fica sem acertezas. A gente fica sem acertezas. A gente fica um pouco como os protestantes. Como os protestantes. A finalidade desse poder de ensinar, desse poder de magistério, é a de guardar fielmente e propor infalivelmente a doutrina revelada. Ela guarda, atenção, a primeira é guardar. Não é só chegar e propor. É isso, é assim. Não. Ela tem que guardar o depósito revelado. O depósito este que foi fechado depois da morte do último apóstolo. E por isso, o magistério, ele é dito tradicional e não é inventivo. Assim, por exemplo, em certos casos, certos professores de matemática, de física, de química, eles descobrem coisas novas. Descobrem coisas novas. Um professor de física nuclear que descobre uma nova uma nova partícula subatômica, por exemplo, ele vai ensinar isso para os seus alunos. Ele descobriu do latim invenire e, portanto, o magistério dele é inventivo. Ele vai descobrir, olha aqui, isso aqui é uma nova partícula subatômica. Não é o caso do magistério da igreja. O magistério da igreja é o magistério tradicional. porque ele foi fechado. Num determinado ponto, ele foi fechado. O que tinha que ser revelado foi revelado. Morreu o último apóstolo, aquilo foi revelado. Ninguém vai descobrir uma nova partícula subatômica. O átomo já foi todo vasculhado. O que tinha que ser revelado para nós já foi revelado. E, portanto, a tarefa é simplesmente transmitir. Transmitir. Guardar o depósito. Propondo aquilo nas épocas subsequentes de maneira, quando for o caso, de maneira infalível. Afim de que nós tenhamos justamente a regra de fé. Porque aí a gente sabe o que deve crer. Se um papa chega e diz eu proponho para vocês é interessante essa doutrina. Ele não está dizendo que é assim. Ele está simplesmente propondo a trompona. É impressionante. É impressionante a linguagem de hoje. Esqueci, não trouxe aqui esse documento. mas houve um pronunciamento há pouco tempo do nosso bispo, do bispo daqui, daqui da região, a respeito. O que diz até que é um tipo que é uma pessoa assim, não é dos piores, é uma pessoa que guarda alguma coisa. Ele falando sobre a questão dessas aberrações atuais e ele dizendo que a doutrina católica é essa. O casamento de homem, mulher, tal, tal. Nós propomos isto, tal. Mas, se cada um quiser, quer dizer, no fundo, parece que é só uma opção. A intenção que dá é essa. Ele explica, não, a doutrina católica é essa aqui. É essa. Não é isso aí, mas nós propomos isso. Nós não vamos fazer uma cruzada contra isso. Então, acaba sendo, no fundo, o mesmo pensamento do outro lado. O que é que o outro lado diz? Que é uma opção. Eles estão dizendo que a nossa é diferente, mas é uma opção. Mas não é o que o nosso já deixou. Não há liberdade para isso, no meu caso. Em tudo, em tudo. O magistério, ele está, o atual, bom, eu vou usar uma comparação, só uma comparação, é claro. Sempre claudica as comparações. A gente pode dizer, o magistério de hoje está vivo? Eu digo, não. Ele está morto? Também não. Os papas aí, o papo é o papo. Como é que ele está? Ele está em coma. A impressão que dá é essa. Quem coma, a pessoa em coma. ela está viva, não está morta. Mas ele está aí perdido, ele não faz nada. A impressão que dá é esta. Impressão. Só uma comparação. Bem, o magistério propõe, mas de onde ele vai aulir aquilo? É o problema das fontes da revelação. E com isso, nós temos que acrescentar mais duas regras de fé, que são as duas fontes de revelação, de onde o magistério tira aquele material que ele guarda e que ele propõe de maneira infalível para os filhos. As duas fontes são a Sagrada Escritura e a Tradição. Tenham isso bem no espírito, porque isso diferencia profundamente, isso faz o muro entre o catolicismo e os protestantismos. A Tradição e a Sagrada Escritura, as duas fontes da revelação. São Paulo, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Irmãos, conservai as tradições que aprendestes ou de palavra ou por carta nossa. As cartas eram as epístolas. A gente sabe que não todas elas foram preservadas, mas algumas são preservadas, as epístolas de São Paulo, que fazem parte da Sagrada Escritura Novo Testamento. Então, o que é que ele diz? Conservai essas tradições. tradição no sentido etimológico. O que é tradição? Tradicio significa transmissão, simplesmente a transmissão da doutrina, a transmissão da palavra divina. E essa transmissão se faz de duas maneiras. Ou, ele mesmo diz, ou por palavra, a pregação, ou pela escritura, por carta. São dois meios. Um não se opõe ao outro. São complementares. Segunda carta, de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 13 a 14. Guarda a forma das sãs palavras que me tens ouvido na fé e no amor em Cristo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. guarda a forma das sãs palavras. Ele não diz guardar é a escritura. Ele podia dizer isso também. Mas ele diz guardar é a forma das sãs palavras. Então, a tradição é preciso que a gente há várias distinções, mas é importante que a gente faça essa distinção. A tradição em sentido lato, sentido amplo, e a tradição em sentido estrito. Muito importante essa divisão, porque se faz muita confusão por causa, porque se embaralha essa distinção. em sentido lato, a tradição é a transmissão da revelação divina na igreja. Desde os apóstolos, transmissão esta que se faz por duas vias, pela escritura divinamente inspirada ou pela pregação oral e a fé da igreja. Portanto, veja bem que nesse sentido aqui, lato, nesse sentido amplo, a tradição engloba a transmissão oral e a Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura é transmitida para nós. A Sagrada Escritura chegou até nós pela tradição. Ela foi transmitida para nós. O que é a Sagrada Escritura? O protestante, sem perceber, Deus sabe, ele faz um papel um pouco de parasita. Ele chega para o católico e diz, olha aqui, a palavra de Deus. O católico aceita a palavra de Deus. Logo depois, ele começa a tirar a fé do católico a partir dessa declaração. Quando ele diz a palavra de Deus, ele cai na ratoeira. É verdade que é a palavra de Deus, mas não é só ela a palavra de Deus. O protestante fala num sentido, o católico está entendendo em outro. O protestante fala como a Sagrada Escritura a única palavra de Deus. O católico, pelo menos deve entender, que em geral não está sabendo de nada, não está nem aí na maioria dos casos, mas pelo menos deveria entender que a palavra de Deus é também a Sagrada Escritura, mas ela não é só a Sagrada Escritura. Inclusive, ela nos foi transmitida pela tradição. O que é a Bíblia? Bíblia vem de Biblos, coleção de livros, em grego. São 72 livros, em estilos diversos, feitos em épocas diversas, no espaço de mais de mil anos. Mais de dois mil. Mil e tantos anos, pelo menos. Não, dois mil. Mais de dois mil anos. Desde o Pentateuco até o Novo Testamento. Quer dizer, são livros muito variados. Na verdade, a Sagrada Escritura é um complexo de verdades. E quem vai determinar que tais ou de tais livros são inspirados, revelados por Deus? Quem vai determinar isso? Quando um protestante chega para o católico, ele solta a ratoeira. Olha aqui, a palavra é de Deus. Funciona mais. Mas se ele chegar para um malmetano e disser, olha aqui, é a palavra de Deus. O malmetano, não está me dizendo nada. O livro sagrado para ele é o tal do Alcorão. Acabou. A Bíblia para ele não é livro sagrado. Então, não funciona. Por quê? Porque o malmetano não recebeu por tradição a Sagrada Escritura. Ele recebeu lá o livro lá do Alcorão e ele acredita naquilo. Ele acredita naquilo. O protestante, sem perceber, não se dá conta. Ele recebe aquilo também por tradição, mas ele altera. Ele altera. Ele altera a interpretação necessária e ele altera também até o próprio, a forma, os próprios livros, já que se sabe que o próprio Lutero alterou, tirou, como eu falei aí na pregação, ele tirou o livro de São Tiago. Porque o livro de São Tiago dizia exatamente o contrário do que ele dizia. Era claro demais. Aí ele diz, isso aqui é uma epístola de pára. Também se diz que ele não aceitou o Apocalipse, também não aceitou. Ele não aceitou, quer dizer, ele mudou, mudou a Sagrada Escritura. Mudou a Sagrada Escritura. Então, esse é o primeiro sentido. Tradição em sentido lato é a transmissão da revelação divina na igreja desde os apóstolos. Transmissão esta que se faz pela Escritura ou pela pregação oral. Depois, tradição em sentido estrito. Agora, aí no caso, é a transmissão contínua da revelação divina desde os apóstolos, já que justamente com os apóstolos se fechou o depósito, fechou a revelação, desde os apóstolos por meio de pregação oral e da fé da igreja. Notem bem que este sentido de tradição em sentido oral corresponde justamente ao segundo meio pelo qual a tradição em sentido estrito é transmitida. Notem bem isso. Há dois sentidos, portanto. E a gente tem que delimitar bem isso para evitar as confusões. A Sagrada Escritura é a Palavra de Deus escrita. É o primeiro meio aqui indicado da tradição em sentido lá. A Palavra de Deus escrita é o complexo das verdades reveladas, complexo. Não é uma coisa simples. Basta abrir a Escritura. Alguém que queira se aventurar pode começar e ler. É complexo. Muito complexo. Então, é o complexo das verdades reveladas por inspiração divina e que estão contidas no Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, nós temos aqui tradição, Sagrada Escritura. Agora vamos fazer a comparação entre a Sagrada Escritura e a tradição. Essa comparação pode ser feita ou com a tradição em sentido lato ou com a tradição em sentido estrito. Atenção. Se a gente compara a Sagrada Escritura com a tradição em sentido estrito, num certo sentido, a Sagrada Escritura supera a tradição. Em que sentido? Digamos assim, sem nenhuma analogia com filosofia moderna, marxismo, nada disso. Em sentido do modo de produção dela. Porque a Sagrada Escritura ela tem como autor principal a Deus. Enquanto que a tradição em sentido estrito a transmissão oral que depois foi consignada pelos santos padres em livros, etc. Elas têm um autor humano. Tem um autor humano. Pelo menos os santos padres que recolheram essa tradição dos apóstolos. Eles não são escritores inspirados no sentido da inspiração da Sagrada Escritura. Eles têm uma assistência de Deus. Mas eles não são eles são os autores principais dos seus escritos. Dos escritos depois dos escritos que transmitem aquela tradição dos apóstolos. Então, neste sentido, a Sagrada Escritura tem um valor maior do que, por exemplo, os escritos dos santos padres que transmitem a tradição apostólica. De tal modo que, no caso, quando a gente analisa a Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura é inerrante. Ela é inerrante. Não se pode encontrar um erro como tal na Sagrada Escritura. Erro como tal. Enquanto que, nos santos padres, se pode encontrar um erro. O critério dos santos padres é o da unanimidade moral. Se se acha uma unanimidade moral entre os santos padres, aquilo é infalível. Porém, pode-se achar num ou outro santo padre um erro em tal ou tal ponto determinado. Espero que tenha ficado claro. Quer dizer, nesse sentido a Sagrada Escritura supera a tradição. Nesse sentido específico. Não é um erro grave. Não pode ser um erro grave. Em geral, pode ocorrer até um erro grave em certos santos padres que, por exemplo, não são canonizados. Porque depende. Às vezes, se consideram um santo padre, digamos assim, autores que vieram depois, que são chamados padres da igreja. E que tiveram erros, às vezes, até um pouco erros pesados. mas que transmitiram também, por outro lado, tradições vindas dos apóstolos. E que a gente, comparando com outros padres, santos padres, etc., a gente vê que aquilo é uma tradição que vem dos apóstolos. Está entendendo? Então, por exemplo, Origenes é um autor duvidoso. em certo sentido, pode ser considerado porque ele transmitiu em parte a revelação dos apóstolos. Mas depois, ele se deixou levar por alguma coisa. É uma fonte que se utiliza. É uma fonte que se utiliza. Às vezes, até depois, caíram em coisas ruins, pode acontecer. Quer dizer, não é uma coisa como a Sagrada Escritura. Você tem aqui uma segurança maior da inerrança. Quando você analisa os santos padres, não é assim tão claro. eu preciso ver como se diz a unanimidade moral. Se todos os santos padres, em geral, quase todos, eles ensinam a doutrina, aquela doutrina vem dos apóstolos. Mas, não põe em dúvida a tradição, Já que está sujeito. Não põe, porque depois vamos explicar. É uma fonte da revelação. E isso é tomado pelo magistério que faz a seleção e propõe o que a gente deve crer. Está entendendo? Depois eu vou explicar isso mais tarde. Tertuliano, ele é um padre dos primeiros séculos da igreja, logo do início. Fez coisas muito interessantes, mas acabou caindo na heresia do montanismo. Ele morreu como montanista. Morreu como montanista. Então, a gente tem que fazer a seleção. Aqui está errado. Aqui é do período tertuliano-montanista. Aqui não dá. Aqui é do período do tertuliano-católico. Então, essa doutrina a gente toma... Ele é considerado de verdade. Padre da igreja. Não um santo padre. Mas é um padre da igreja. Porque doutrinas dele impressionantes... Não, na heresia não, porque ele foi durante algum tempo católico. Depois ele começou a entrar no exagero do montanismo e nesse período aqui ele escreveu coisa errada. No outro, em geral, tem coisa boa. Então, para você fazer uma comparação, ver o que é bom, você tem que comparar com os outros. Está entendendo? Então, se uma doutrina está em tertuliano, está também Santo Irineu, está também Santo Efraim, Santo Epifânio. Bom, aí, essa doutrina vem dos apóstolos. Está entendendo? Então, tem que ter um certo cuidado, estudar os padres da igreja, etc., porque a toda essa é um tanto complexo. Então, nesse sentido particular, a Sagrada Escritura supera a tradição, nesse sentido. tradição em sentido estreito. Mas, nos outros aspectos, a tradição supera a Sagrada Escritura, sobretudo, se se considera a tradição no sentido lato, porque a tradição é simplesmente a transmissão da doutrina católica, e ela utiliza a Sagrada Escritura como um de seus meios, porque ela é mais ampla do que a Sagrada Escritura. E é ela que é suficiente em relação à Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura precisa da tradição para se mostrar como um livro divino. O cânon, o cânon das Escrituras. Quem é que diz quais são os livros inspirados ou não? Não é a Bíblia que diz, atenção, escrita aqui, os livros inspirados são esses, esses, não existe isso. Existe isso. É a igreja, o magistério é que declara, estes são os livros inspirados, estes aqui não são. E desde os começos da igreja, embora não se fez bom, é um pouco complexo de dizer toda a história do cânon das Escrituras, mas logo no começo a igreja começou a fazer a separação do trigo e do joio, porque os herésios começaram a escrever livros também e atribuíam a apóstolos, a não sei quem, a não sei quem, livros apócritos. Então a igreja teve o cuidado de fazer essa, o magistério, o magistério, teve o cuidado de fazer essa divisão entre os livros que eram, estes são autênticos, estes aqui não são autênticos, etc. Então foi a tradição em sentido amplo, a transmissão da doutrina que foi elaborando este cânon das Escrituras. Este cânon das Escrituras. Portanto, ela supera a Sagrada Escritura. Nós precisamos da tradição para saber o que é a Sagrada Escritura. E o protestante, quando ele propõe o livro, a Bíblia como livro sagrado, etc., ele está recebendo da Igreja Católica. Está recebendo da Igreja Católica. Pode ser a Sagrada Escritura em síntese devido à tradição. Exatamente. Não existiria. Não existiria. Agora, se a gente compara o magistério em relação à Sagrada Escritura e à tradição, é isso aqui. a regra de fé. A regra de fé próxima é o magistério. E a regra de fé remota se divide em duas. A Sagrada Escritura e a tradição. Próxima porque, justamente, quando a gente quer saber a doutrina, a gente tem que ir ao magistério. A gente não tem que pegar a Sagrada Escritura. Bom, a gente pode pegar a Sagrada Escritura e ver alguma coisa, mas tem que ser sempre à luz do magistério. Porque, senão, a gente vai entrar numa confusão daquelas. A lei mosaica está toda ali dentro. Aí, o preceito legal, isso, aquilo, não tem muito protestante que faz isso? Os adventistas seguem o sábado. Está aqui na Escritura, está aqui, está aqui. Você não sabe, você tem que olhar tudo, fazer a analogia da fé, mas o magistério chega próximo a você e propõe aqui. É isso que você tem que crer. A tradição também, sobretudo no sentido estrito, também é complexo para você achar. O que é que eu tenho que achar? Eu tenho que estudar todos os santos padres, isso aqui? Se você quiser, você pode fazer isso, mas você pega um catecismo e daí a importância do catecismo. Os que querem fazer apostolado, devem fazer apostolado, é muito bom, utilizem medalhas, textos, etc., e um catecismo também. É bom sempre que tem um catecismo simples, simples. se o protestante disser, ah, isso aí é um catecismo, não sei o que, você diz, olha, é impressionante, você sabe quem inventou o catecismo? O primeiro catecismo foi o protestante. É incrível, mas é verdade. O primeiro catecismo foi o protestante, porque eles foram mais espertos do que os católicos no começo. Eles tiveram aquele negócio, não, a gente tem que botar num negócio pequeno, assim, arrumadinho, que a gente joga e faz a propaganda. Protestante. Depois os católicos viram isso e começaram a ter o tino da coisa. O tino da coisa. Começaram a fazer catecismo. Justamente, ali você tem a coisa resumida. E aquilo ali é uma coisa simples, pequena, mas aquilo é um condensado de milhares de anos de transmissão de doutrina, de meditação da Sagrada Escritura, etc., etc., que se resume naquele livro pequeno. Se alguém achar, algum doutor, assim, distribuir o catecismo e algum doutor achar que, ah, isso aqui é um negocinho pequenininho, todo simples, você pode dizer simplesmente, olha, se uma pessoa estudasse português, grego, latim, etc., realmente perfeito nesses estudos e não tivesse estudado nada de matemática ou soubesse suas quatro operações, alguma coisinha a mais, praticamente só isso. Se alguém chegasse para ele, ah, olha, eu vou lhe dar um livro de matemática, está aqui, algoritmos, logaritmos, etc., equações de terceiro grau, etc., não tem sentido. Você tem que chegar com um livrinho, com as quatro operações, depois MNC, MDC, teoria de conjuntos, etc., até chegar no logaritmo, algoritmo e outras coisas. É normal isso. Então, existe hoje uma carência imensa de ensino religioso. Ninguém sabe nada. Então, tem que começar, tem que ter essa humildade de começar pela coisa pequena. Então, ali no catecismo, você tem um condensado do magistério. Você tem a coisa próxima a você. Porque mesmo que você tenha uma Sagrada Escritura com você próxima, mas daqui que você vai tirar os ensinamentos exatos, você vai passar a vida toda para tirar aquilo. Tem paradoxo? Há coisas, inclusive, que você fica perplexo, não sabe direito, e o magistério deve. É isso. Aqui está o sentido. Aqui está o sentido. Então, tem um, eis aqui, a, digamos assim, a, a estrutura católica, a regra de fé católica. Reconheço que é um tanto complexo. Mas a vida é complexa. É assim. É um tanto complexo, porém, é hierarquizado e, sobretudo, é equilibrado. Equilibrado. Diante disso, a gente vê aparecer a subversão protestante. É o número dois aqui do papel. A subversão protestante aparece diante disso. Subverte isto. E como subverte? Aqui está. A regra de fé protestante. Sola escritura. Somente a escritura. O protestante diz basta a escritura. Não tem nada de magistério, não tem nada de tradição. Não, é a escritura. O fiel pega a escritura, abre a escritura, lê a escritura e o Espírito Santo ilumina o que ele deve crer. Puf, pronto. Tá bom. Ele já sabe. Eles estão no livro exames também. Mas, escutam o que eu estou falando. Exatamente. A regra de fé é justamente ele não está ligado, não está ligado ao padre, que vai dizer o sentido para ele, nem ao bispo, vai dizer o sentido para ele. Ele é livre para chegar e examinar, porque o Espírito Santo necessariamente dará assistência para ele para que ele possa discernir o verdadeiro sentido daquilo que está escrito ali. O que é que a gente pode dizer disso? Nosso senhor poderia ter feito as coisas assim? A rigor poderia, me parece. ele poderia ter criado, ele poderia ter feito a economia da salvação assim, quer dizer, cada fiel pegaria a escritura, leria e a doutrina, e ele iluminaria o Espírito Santo. Bom, poderia ser. Poderia. Seria algo extremamente inconveniente, antinatural, ou quase antinatural. Seria inconveniente à natureza humana, porque a natureza humana é social. Nós somos seres sociais. Então, a religião também, ela toma um aspecto social. Tomando um aspecto social, necessariamente haverá pessoas que ensinam e pessoas que são ensinadas. Olha aí, uma história. Nosso senhor poderia fazer isso? Bom, está dentro do poder dele. Absoluto. Poderia fazer isso. Só que, neste caso, haveria um sinal evidente da origem divina dessa economia, dessa maneira de fazer. Qual seria o sinal? É de que todo mundo, cada um, pegaria a Sagrada Escritura, inclusive os analfabetos. Se o analfabeto tem que se salvar também, ele não sabe ler, mas ele pega a Escritura, olha lá, e o Espírito Santo vai dizer, vai mostrar com imagem, sei lá o quê. O Espírito Santo tinha que ir fazer a coisa. A prontidão. A prontidão. E ele pegaria a Sagrada Escritura e ele discerniria ali o verdadeiro sentido. E o outro também, lá na China, pegaria a Sagrada Escritura, leria e também ele tiraria o mesmo sentido. E o outro lá, em qualquer lugar, se ele não fosse, pegaria a Sagrada Escritura, leria e tiraria o mesmo sentido. E todos formariam a mesma religião. Todos formariam a mesma religião. Sim. Quer dizer, o que acontece é que, justamente, seria a prova a posteriori do livro exame, da inspiração direta de cada fiel pelo Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo faria diretamente a unidade de todos, já que todos interpretariam a Escritura de uma mesma maneira. Ora, isso não precisa fazer nenhum comentário, é evidentíssimo, é claro que isto não existe. É uma prova evidente de que Lutero se enganou e quis enganar com ele. Ele se enganou completamente. Não é assim que as coisas se passam? Cada um interpreta da sua maneira, como lhe parece, segundo as suas disposições. Estão aí as milhares e milhares de seitas protestantes para provar o erro dessa doutrina. O erro dessa doutrina. E mais, se o exame é livre, você não depende mais de padre para dizer o sentido da Escritura nem de bispo, mas também de pastor. Para que você vai atrás de pastor? Para quê? Para dizer o quê? O que o pastor tem mais do que você? Não. Se você é livre, você é livre mesmo. Nem o pastor, nem o padre lhe amarra, nem o pastor. Você não precisa de pastor. Não precisa. Para quê? Ele vai dizer o quê? Ele vai guiar você para nada. ensinar a Escritura não precisa do Espírito Santo que ensina. Eu sei ler, mesmo que eu não saiba ler, o Espírito Santo vai me mostrar o quê. Quer dizer, cria uma espécie de idolatria da Escritura. Se a pessoa for a fundo nisso, vai acabar uma espécie de idolatria da Escritura. Idolatria. Assim é o sentido da doutrina, o sentido da heresia protestante. Na prática, justamente, se forma uma contradição interna no seio dos movimentos protestantes. A contradição entre a autoridade e a liberdade. Você é livre para explicar do jeito que você quiser a Escritura, mas aquilo que você explica não tem autoridade nenhuma. É você que explicou. Se você explicou, outro explica, outro explica, outro explica. onde está a religião? Onde está a regra de fé? Eu vou acreditar em quê? Se eu tenho que acreditar, eu tenho que acreditar no outro. É em Deus que eu acredito? Mas o que vai me garantir que é Deus? Se eu que acho que a doutrina é assim, o outro achou que é de outra maneira? Como é que eu vou saber? É a minha interpretação que é de Deus ou é a do outro que é de Deus? Já que são diferentes e Deus só é um. Lutero viu claramente isso. Ele não era burro. Tinha muitos defeitos, mas burro ele não era, não. Ele percebeu isso. E é interessante aqui a descrição do padre Dominique Bournemont, Cem Anos de Modernismo, uma obra interessante, onde ele fala sobre Lutero e ele diz o seguinte que o Lutero não tem nada a ver com o luteranismo. Quer dizer, o princípio de interpretação de Lutero não tem nada a ver com o luteranismo. O luteranismo como religião que se formou com sua hierarquia, com sua organização, ela justamente não é baseada no livre exame. Porque se ela fosse baseada no livre exame, simplesmente não seria religião. Seria religião. Seria simplesmente uma coisa. Cada um faria da sua maneira e ponto final. Lutero percebeu isso, viu que a coisa estava se desagregando, cada um estava interpretando da sua maneira e ele tomou suas medidas. Começou a invocar a ajuda do poder civil para reprimir os que se revoltavam dentre os seus partidários. O exemplo mais impressionante foi a revolta dos anabatistas. Já Lutero vivo ainda, começou a formar gente, gente começou a se discordar do que Lutero dizia e tomaram as medidas e começaram a fazer revoltas e Lutero invocou a ajuda, chamou a ajuda dos poderes civis. Esses poderes civis reprimiram barbaramente a revolta dos anabatistas. Me parece que houve cem mil mortos. Cem mil mortos. E Lutero disse que foi ele mesmo que mandou matar e que o sangue deles cai em cima da minha cabeça, que eu jogo o sangue para a misericórdia de Deus. Pronto, acabou tudo perdoado, acabou. Agiu dessa maneira, agiu dessa maneira e de tal modo que pouco tempo depois, não muito tempo depois da reforma protestante, em 1575, acho. Já um especialista alemão dizia que só para a expressão isto é o meu corpo havia 200 interpretações no protestante. Cada um interpretava da mesma maneira. Olha que não é. Não é uma coisa de isto é o meu corpo. É a Eucaristia. Os pilares do cristianismo. Mas já havia 200 interpretações diferentes para dizer que não, não é bem isso, é assim, não é assim, é assim, desse modo, desse outro modo, desse outro modo, desse outro modo. se temos aqui Adolfo Harnack. Adolfo Harnack era um protestante liberal, porque justamente houve essa oscilação entre os protestantes que se aferravam à autoridade de Lutero e os outros que eram mais lógicos e seguiam a lógica do livre-exame. Quer dizer, se é livre-exame por que eu vou me aferrar à Lutero? Eu vou, cada um faz da sua maneira. Então, Harnack era um protestante liberal e ele faz o seguinte comentário sobre o protestantismo. E ele protestante. O protestantismo sofre de uma contradição interna que se deriva do seu princípio, do seu mesmo princípio. O próprio princípio do protestantismo é contraditório. Qual é o princípio? Se não tem confissão, se você não tem uma confissão de fé, o que é que você é? Se você não tem uma regra de fé, para dizer, minha fé é essa, você é o quê? Você forma que sociedade? Que sociedade eu vou formar? Se eu acredito em uma coisa, outro acredito em outra, acredito em outra, eu não vou formar sociedade nenhuma, pelo menos sociedade religiosa nenhuma. E se você promulga uma profissão de fé, quer dizer, vamos resolver isso, cada um está pensando em uma coisa, então vai ser isso aqui, isso aqui a gente acredita, seja lá o que for. Se você quer impor isso sem dar explicações, porque é o outro negócio, se você estabelece isso aqui, é isso que é, foi Jesus Cristo que disse isso aqui, bom, então você vai impor para os outros, foi Jesus Cristo, aqui é isso aqui, é essa verdade, você vai se tornar pastor, vai impor isso para os outros. se você quer impor isso sem me dar explicações e apesar da resistência da minha consciência, como pode então seguir você sendo protestante? O que que você faz que o católico não faz? E contra que você diz que Lutero e Calvino tiveram razão de rebelar-se? se Lutero se rebelou porque eu com a minha consciência não posso me rebelar e achar diferente. Outro protestante, Rolzer, diz o seguinte, referindo-se a Calvino, que foi outro reformador que foi mais além ainda na, digamos assim, na dureza dos seus princípios. ele se apoderou de uma cidade de Genebra na Suíça e começou a impor a sua maneira, a sua religião que para ele era a religião certa, da sua interpretação da Sagrada Escritura que começou a impor e quem não aceitava aquilo muitos foram para a fogueira. Porque em geral os católicos não sabem quando se fala de inquisição, fogueira, isso aqui, não se sabe que houve inquisições nos países protestantes e que foram muitas vezes mais duras do que a inquisição em países católicos. Muita gente é para fogueira mesmo. O motivo às vezes pequeno, sem grande, discordava de uma coisa, isso aqui, isso aqui, tomavam chibatadas, isso aqui, era dessa maneira. Então, Rolzer fala de Calvino. Ele diz que Calvino não viu ou não quis ver a espantosa contradição que se encontra no fundo da sua obra. Refazer uma autoridade um dogma, uma igreja partindo do livro-exame. Eis a grande contradição. Se propôs o livro-exame como pedra de toque da nova igreja reformada, mas não se pode edificar nada em cima do livro-exame. Simplesmente porque ele é antissocial e uma igreja, como o próprio grego diz, é uma assembleia. Há pessoas que ensinam e há pessoas que são ensinadas. mas se cada um examina a Sagrada Escritura de pessoa humana, acabou. Não tem mais. Não tem mais igreja. Não tem mais associação. Então, resultado desta contradição. Aqui eu coloquei oscilação, explosão. A oscilação ficou exatamente entre a autoridade e a liberdade. O livro-exame e a necessidade de se fazer uma igreja. Isso durou mais ou menos uns dois séculos no protestantismo, porque logo no começo Lutero conseguiu justamente fazer a sua igreja. É verdade que outros foram fazendo igrejas também? Mas, pelo menos, eles conseguiram realmente fazer um certo número de igrejas. Mantiveram a ordem, a autoridade, se baseando no poder civil. O poder civil que se revelou do poder espiritual dos papas. Então, se apoiava em cada reformador. Então, Lutero conseguiu uma parte da Alemanha, norte da Europa. Calvino conseguiu parte central um pouco, depois entrou para a França, quase que eles conseguem a França, mas não conseguiram, foram derrotados. Depois, suas doutrinas se espalharam em Inglaterra, depois foram para os Estados Unidos, ali, aí ele desenvolveu, se espalhou mesmo, terrivelmente. E Zwinglio ficou na Suíça, na parte da Suíça, desenvolveram um certo número de seitas protestantes que quebraram a unidade do ordem cristianos. Quebraram, eles conseguiram realmente. Pode-se dizer que a reforma protestante é a que realmente inicia a Idade Moderna. É verdade que já no século XIV, XV, a Idade Média declinava, é chamado Outono da Idade Média, mas ainda havia uma chance de se refazer as coisas, porque a Igreja ainda era a Igreja, era a cristandade, aquilo ainda era espalhado pela Europa inteira, e as heresias ainda eram reprimidas. Mas quando Lutero conseguiu quebrar o gelo, aí realmente a Idade Moderna começou com toda a sua força. durante dois séculos depois da reforma, a coisa foi mais ou menos assim, eles conseguiram abafar o germe liberal que estava ali, o germe libertário de emancipação de Deus, porque na verdade o livre exame é colocar o homem no lugar de Deus. Ele diz que é o Espírito Santo, mas é ele, é ele que interpreta. E é impossível que ele não se dê conta. observando que cada um interpreta de uma maneira. Quando há uma multiplicidade de interpretações a respeito de uma coisa, acaba aquela coisa perdendo importância. Porque cada um diz uma coisa, esse negócio está claro, não é? Se é coisa vende de Deus, está claro, não é? Eu acho assim, pronto. Então, o princípio do livre exame leva realmente a destruir a religião. Só que isso não se manifestou imediatamente. No começo, eles abafaram isso, fizeram as suas seitas e a coisa ainda se manteve e se mantém ainda. É curioso que essas primeiras religiões são chamadas de religiões hoje tradicionais, protestantismo tradicional. Você gosta de fazer uma certa divisão entre esses protestantismos meios irresponsáveis que estão por aí e as tradicionais, sobretudo os católicos modernistas usam essa linguagem. Não, realmente, igreja universal do reino de Deus é um negócio meio avacalhado. Luteranismo, tal coisa, congregação cristã, batismo, não, são pessoas moderadas porque eles têm um protestantismo tradicional. Eis aí, tradição, tradição. Só que, aí é que está o problema, tradição eles têm sim, porque é uma transmissão de doutrina. Só que é uma transmissão, uma tradição do erro, portanto, uma tradição espúria. Atenção, mesmo entre católicos conservadores há um pouco essa maneira um pouco dúbia de considerar as coisas. Se eles veem uma coisa que tem uma antiguidade, essa antiguidade dá como se fosse uma respeitabilidade à coisa. Eles dizem, não, isso aqui é uma doutrina tradicional. Bem, tradicional é, mas é certo ou não é? É o conteúdo que é transmitido, é isso que importa. Então, essas religiões, por assim dizer, ficaram para trás na história. Em geral, esses protestantismos mais tradicionais não se desenvolveram muito. Durante algum tempo, sim, depois eles definaram mais. Mas o princípio, o veneno que estava ali, inoculado por Lutero, ele continuou a fazer caminho, a se desenvolver no meio dessas religiões e também fora dessas religiões. E, depois dessa oscilação entre autoridade, entre liberdade, a coisa começou a explodir no século XVIII. e o humanismo que estava ali latente, ou seja, o homem como centro, o antropocentrismo, o homem como centro, é o homem que interpreta a escritura e se ele não quiser, ele não quer, é ponto final, porque já que ele é livre, é a boa história. Então, esse antropocentrismo se manifestou clara, mas de maneira mais clara. E eu cito aqui, bom, cito aqui três nomes, mas há outros, sobretudo que vieram sobretudo do protestantismo, porque todo o pensamento moderno, todas as aberrações modernas, em geral, tiveram a sua origem no protestantismo, em ambientes protestantes. Daí eles entraram em países e em ambientes católicos, mas saíram sobretudo do protestantismo. Então, nós temos aqui, eu cito Kant, que foi a filosofia filosofia subjetivista, ou seja, o pensamento, se a realidade se amolda ao pensamento, isso aqui é um relógio, isso se impõe a você, é o senso comum, mas para um idealista não, é a sua cabeça que amolda isso aqui, isso aqui é um relógio porque você acha que é um relógio. Parece absurdo. Bom, a matize-se, claro, Kant tem suas matizes, suas maneiras de ver, mas, fundamentalmente é isso, fundamentalmente é isso. Depois de Kant, Strauss, Strauss, ele foi mais na escritura, sobretudo nos evangelhos, porque havia a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo impressiona, mesmo os protestantes ficam impressionados em nosso Senhor Jesus Cristo, então ele começou a pôr em dúvida, a historicidade dos evangelhos, coisa que ninguém tinha feito até o século XVIII, praticamente ninguém, um pagão, qualquer coisa, em geral, os evangelhos eram aceitos de maneira tranquila, pacífica. Strauss começou a pôr em dúvida, mas de maneira muito esperta, quer dizer, ele dizia, não, a comunidade cristã formou aqueles mitos e escreveu aquilo depois da morte dos apóstolos, alterando as coisas e, pô, não foi por balco, eles enxergaram daquela maneira, Jesus Cristo era uma figura muito grande, então eles ficaram impressionados e escreveram, sei lá, que ele tinha ressuscitado isso aqui. Houve outros, estou apenas citando alguns aqui, porque foram etapas num processo de destruição. Depois, eu cito aqui, um nome meio complicado, Sleiermarker, acho que é assim no alemão. Esse Sleiermarker é muito importante porque, com ele, não só a filosofia, a sagrada escritura, mas a religião como tal, ela é centrada no homem. Ele é um dos primeiros, talvez o primeiro a dizer que a religião é um fenômeno da consciência, é um sentimento que brota da consciência. E isso aí, pegue a faixinha de São Pio X, é simplesmente o modernismo. Simplesmente o modernismo. Sleiermarker, a partir de Kant, a partir de todos esses predecessores, ele chega ao ponto de dizer que a religião vem do sentimento. Eis aí o modernismo, vindo justamente das entranhas do protestantismo e do livre exame. A partir daí, e já um pouco antes, esses princípios falsos penetraram no catolicismo, pessoas foram sendo levadas por isso, até que eles conseguiram entrar e dominar a situação a partir do concílio Vaticano II. Não foi o protestantismo que dominou a igreja no Vaticano II, embora tinha parte do protestante, tinha isso e aquilo. Na verdade, era o humanismo, era o antropocentrismo. Isso aqui é o que foi básico. porque o luteranismo, o protestantismo tradicional como tal, já estava ultrapassado. Já estava ultrapassado. São esses princípios venenosos que tinham se espalhado e que se inocularam pouco a pouco até produzir todos os desastres que nós presenciamos hoje em dia.